Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje, professor João Kleber? Nós continuaremos a aula de Segurança da Informação, visto que nós vimos na aula anterior os princípios. E agora a gente vai falar sobre um tema muito importante que cai muito em prova de concurso, que é a questão das ameaças. Mas, primeiramente, professor, já que a gente vai falar sobre ameaças, eu preciso preocupar. Eu preciso preocupar com o quê? O que seria ameaça, gente? O que passa na cabeça de vocês quando alguém fala sobre ameaça voltada para a segurança da informação? E a gente sabe que ameaça, gente, pode ser uma pessoa, pode ser um evento, pode ser uma falha. Na verdade, o que eu quero que vocês foquem? A ameaça é a ação, é a execução, é a exploração de algo que determina em um dano. Então, o que eu preciso saber, professor João Kleber, quando eu falo em ameaça e segurança da informação? A ameaça pode ser uma pessoa, pode ser alguma coisa, um evento ou uma ideia capaz que cause dano a um recurso, alcançando um ou mais objetivos. Então, ameaças, a gente vai verificar que nós podemos ter vários tipos de ameaças, né? Mas a ideia central é o quê? É a ação, é executar algum dano, é impedir algum recurso em questão, tá? E aí, claro que vai alcançar um objetivo para determinada pessoa, beleza? Só que as ameaças, para que ela possa acontecer, né? Ela explora isso aqui. E eu quero que vocês foquem, peguem o caderninho e anotem. Vulnerabilidade. O que seria isso, professor João Kleber? Vulnerabilidade nada mais é do que falhas, né? São fraquezas que, assim que explorada, pode ocasionar uma ameaça. Preste atenção para que você consiga entender e não ficar muito técnico, tá? Imagine que vou na sua casa, né? A sua casa seja toda murada, beleza? E na sua casa tem um portão, né? Só que esse portão você não costuma botar cardeado, por exemplo. Você costuma deixar só ele encostado, né? E você não costuma trancar. Essa parte do portão, né? Essa parte de não colocar cardeado, a gente pode falar que é uma vulnerabilidade. Pode ser que nunca aconteça uma ameaça, né? Pode ser que nunca aconteça que ninguém entre na sua casa. Só que uma ameaça, uma pessoa, um evento, por exemplo, um cachorro, uma pessoa, uma criança, ele vai lá e encosta na porta e viu que, por exemplo, no teu portão, que não está trancado, só está encostado. E aí, a partir disso, ele pode alcançar um objetivo, né? Ele pode verificar o seguinte, está muito fácil. Então, eu posso entrar, posso subtrair, eu posso fazer qualquer coisa. Então, isso seria uma terminologia bem interessante de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é uma fraqueza do sistema. Uma falha que, se explorada, pode acontecer uma ameaça. E aí, agora a gente vai entender que tipos de ameaças que a gente pode ter, professor João Kleber. Nós temos três, galera, tá? Quais são as ameaças que a gente pode ter, professor João Kleber? A involuntária, né? Nós podemos ter as ameaças voluntárias e nós podemos ter as ameaças naturais, né? Por exemplo, o exemplo que eu citei para definir ameaças e vulnerabilidades, nós estamos falando de uma ameaça involuntária. Por quê? Ninguém em sã consciência vai querer ser roubado, não é verdade? Ninguém em sã consciência vai querer que invada a sua casa. Então, o cara esqueceu, ele tinha o hábito de deixar sempre aberto, o hábito de sempre deixar a porta aberta. E aí, num tal momento, ele esqueceu, uma pessoa se utilizou da inocência dessa pessoa e entrou, invadiu, subtraiu alguma coisa da sua casa. Então, o que eu posso definir como ameaça involuntária? Aspectos humanos. Aspectos humanos, né? E aí, a gente vai para aquela parte de engenharia social, que nós vimos na parte de princípios da segurança da informação, né? Muitas vezes, muitas vezes, é por negligência. Sim, é por negligência, né? Igual o caso que nós acabamos de citar. O cara sempre deixa a porta aberta. Agora, utilizando esse conceito para a parte de informática, você passou num concurso público, né? E a gente sabe que quando a gente passa num concurso público, todo usuário, né? Todo usuário, ele tem um login do sistema, né? E a gente sabe o que é login, professor João Cleber, é algo muito técnico. É um código de usuário, juntamente com uma senha, que permite você ter acesso a determinada coisa, né? E aí, o que acontece? Mas, a gente sabe que a gente vai trabalhar na parte diurna, né? E aí, trabalhamos na parte da manhã, na parte do matutino, e aí a gente vai sair para almoçar. Só que quando você saiu para almoçar, por exemplo, você foi lá e deixou seu sistema aberto. E você, por exemplo, trabalha num órgão muito relevante, aonde que você tem acesso a informações privilegiadas. O que acontece? Você saiu, deixou aberto, e aí normalmente a empresa de segurança, a empresa que faz a questão da limpeza de um órgão público, é terceirizada. E aí a pessoa está limpando, está fiscalizando ali a sala, de repente vê que o seu sistema está aberto, né? E aí ele pode muito bem utilizar o sistema, pode, por exemplo, apagar uma informação, né? Ou pegar uma informação privilegiada e passar para uma pessoa, né? Então isso aí foi o quê? Ameaça involuntária. Por quê? Você, na hora que saiu para almoçar, não tinha consciência que um simples descuido, uma simples negligência, poderia ocasionar na perca de uma informação ou na divulgação de uma informação que não poderia ser divulgada. Então isso é o quê? É uma ameaça involuntária. Então, gente, dica aí. Passou no concurso público, que eu espero que vocês passam, né? Todo mundo que esteja me assistindo aí. Acabou de fazer alguma coisa, independente se seja em um órgão público ou se seja em uma estatal, em uma empresa privada, faça login, faça log off, por quê? A gente não pode confiar no ser humano, beleza? Então, isso são tipos de quê? Ameaças humanas, beleza? Só que não existe só ameaças humanas, né? Nós também temos ameaças voluntárias, né? E aí eu sempre costumo falar para os meus alunos, né? Nós somos a pior raça do mundo. Infelizmente, eu sei que você fala assim, Pô, professor, como que você pode falar mal de nós mesmos? Gente, se o ser humano pegasse todas as coisas boas, se pegasse a internet, a tecnologia para o bem, todo mundo estaria tranquilo. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas pegam as coisas boas e utilizam para as coisas má, né? Então, e aí existem pessoas que, a partir da inocência, que a partir da negligência do usuário, né? Se apropriam de ferramentas, de técnicas, para obter informações das quais ele não poderia ter acesso. E aí a gente utiliza a questão dos vírus, a questão dos bugs de software, a questão de indisponibilidade de rede, né? Nós vamos aprender tudo isso na aula de hoje. Fiquem tranquilos, tá? Eu sei que é algo muito técnico, mas imagina o seguinte, ameaça involuntária é quando a pessoa passa, né? Ou deixa que uma pessoa tenha informação sem que ela queira, né? O caso, por exemplo, de você fazer um almoço e deixar o seu login aberto, né? Ou deixar o seu e-mail aberto, por exemplo, no computador de um colega, etc. E aí, voluntário não. Você sabe que aquilo é errado e vai fazer, né? Diferentemente do involuntário. E também, gente, nós temos as ameaças naturais. Ah, professor, o que seria essas ameaças naturais? Por exemplo, a gente não sabe quando que pode ter uma enchente, por exemplo. Quando vai dar um trovão, né? E vai, por exemplo, desativar todo o sistema de alarme. Consequentemente, as pessoas podem entrar no órgão público, podem subtrair informações privilegiadas, né? Então, tudo isso é o quê? Ameaças naturais, na qual o ser humano, ele não pode prever que isso vai acontecer. Beleza? Então, aprendemos que as ameaças é a ação. Ação do quê? A ação da exploração das vulnerabilidades. Professor, o que é vulnerabilidade? Fraquezas, falhas. Essas falhas podem gerar ameaças, se assim, exploradas. E as ameaças podem ser classificadas em três. Ameaças involuntárias, ameaças voluntárias e ameaças naturais. Qual é a diferença? Involuntária é quando você faz alguma negligência. Através da sua inocência, você acaba passando uma informação privilegiada ou perdendo uma informação por causa da sua inocência, né? Por causa do seu descuido. Voluntário é quando a pessoa sabe que aquilo é errado e faz. Através do quê? De técnicas de invasão, através de softwares maliciosos, né? Através de indisponibilidade de rede, por exemplo. E naturais, o que seria naturais? Naturais é quando é ameaça, quando você não consegue prever, né? Por exemplo, enchentes, um incêndio, chuvas, enfim. A gente não consegue prover que isso vai acontecer. Beleza? Então, aprendemos aí. Agora a gente vai começar uma coisa que eu acho sensacional, né? Que eu faço a pergunta para vocês, né? Pessoal, quando se vê na cabeça a palavra hacker, pensem aí um minuto. O que vocês acham que seria hacker? Né? Vamos lá. Um minutinho. Opa, já foi um minuto. Professor, foi muito rápido. Eu sei que foi muito rápido, mas eu já sei o que vocês pensaram. Hacker é um cara do mal. É um cara que invade os sistemas. É um cara que faz chantagem. Não é isso que vocês estão pensando aí, né? Então, vocês pensaram errado, gente. Muito errado. Muito errado mesmo. Aí vocês vão brigar comigo. Inclusive, teve um aluno que me encontrou na rua e falou Professor, o senhor está mentindo. Hacker não é uma pessoa do bem. Hacker é uma pessoa do mal. Inclusive, tem uma lei que foi sancionada lá em 2012, 2013, da Carolina Dickmann, né? Que quando invadiu o sistema do celular dela, teve as fotos, né? E ficou chantageando. Saiu essa notícia do jornal, saiu essa notícia em vários locais. Gente, infelizmente, infelizmente, a mídia em si, ela inverte muitas coisas, né? E aí, o que eu falo pra vocês? Vocês nunca podem acreditar numa informação que é referente somente à mídia. Pesquisem outros tipos de veículos de comunicação, tais como internet, tais como profissionais. Porque hacker, gente, tá? Preste atenção. É aquele indivíduo que se preocupa em utilizar o seu conhecimento para detectar e melhorar falhas e vulnerabilidades. Olha como é que é interessante. Todo mundo fala o seguinte, que ele rouba, que ele chantageia, que ele invade o sistema, né? Mas não, o hacker é o cara totalmente inverso. Ele é uma pessoa, um indivíduo que entende muito sobre a parte de software, ele entende muito sobre a parte de hardware e tenta melhorar as vulnerabilidades, professor João Kleber. Vulnerabilidade, eu entendi que é fraquezas. Então, é o seguinte, pense só. Vamos pegar o exemplo lá, né? Da casa que eu citei sobre ameaça involuntária. O hacker, nada mais é do que um guardinha. Ele vai chegar batendo na sua porta e fala assim, ó, aluno, você tá deixando sua porta aberta. Isso aqui é um risco. Se você deixar a porta aberta, um ladrão pode invadir sua casa. Então, fecha sua porta. E isso ia ser mal, gente? Pensa comigo, isso é mal, isso é bem. Porque o cara, ele vê o erro e repassa pra pessoa. Pensa bem, decorem isso aqui. O hacker, ele é um 007. Como assim um 007? Lembre-se do filme James Bond, né? O que o James Bond faz? Ele verifica quem está tentando atacar o Reino Unido, né? E ele consegue o quê? Impedir que essas pessoas consigam invadir. Então, ele é um cara do bem, ele é um policial, ele é um espião. Ele identifica todas as fraquezas e consegue avisar o governo que pode acontecer alguma coisa, algum sinistro, alguma invasão, algum ataque. E isso que é a funcionalidade, as funções que um hacker desempenha, beleza? Então, pelo amor de Deus, caiu no concurso público. É o indivíduo que procura falhas, vulnerabilidades do sistema de forma lícita. De forma o quê? Bem, pra benfeitoria, é o hacker. Se colocar lá, é uma pessoa que chantageia, quebra sistema, invade sistema e colocar hacker, falso. O hacker não faz isso. E aí você vai falar o seguinte, Professor, então todas as pessoas que o jornal fala, as revistas falam, é quem? Essa pessoa, gente, é denominada cracker, tá? Cracker. Então, quer dizer que tudo que eu aprendi até agora é errado? É errado, tá? Meu Deus do céu! E agora eu vou acreditar em quem? Gente, é igual eu falei pra vocês. Tudo que passa na mídia, né? Você tem que pesquisar em outras fontes. Por quê? Você não pode acreditar somente no Wikipedia, somente no YouTube, né? Somente em jornais, né? Você tem que verificar em várias fontes, né? Então, pesquisem, conversem com especialistas, né? Debatam. Porque quem faz o mal é esse cara aqui. Tanto é, gente, que se você tiver em dúvida ainda, tiver receoso, que ele fala assim, esse professor tá maluco, esse professor tá doido, procura lá no dicionário o que significa a palavra crack. Crack não é droga não, tá, gente? E nem jogador de futebol. Crack significa quebra. Quebra do quê? Quebra de sistema. Quer ver um exemplo bem prático? Vocês que estão me vendo agora, vocês têm um sistema operacional chamado Windows. A maioria, né? Se vocês estiverem, por exemplo, me vendo com Windows, se você não pagou pela licença, porque a gente sabe que o sistema operacional Windows, ele é um software proprietário, né? O que é um software proprietário? Eu preciso pagar para poder utilizá-lo, né? Se você não, se você não pagou pela licença, você é um cracker também. Como assim, professor? Eu sou um cracker, eu invadi o sistema? Não. Por quê? Você utilizou um cracker, que é um software que os crackers utilizam para quebrar um sistema, para poder utilizar um sistema. E é isso que um cracker faz. Um cracker, ele utiliza a ferramenta, utiliza o seu conhecimento para o mal. E da onde que surgiu essa pessoa, professor? É o seguinte, contando na história. Antigamente, né? Os hackers, todos pesquisavam e encontravam as vulnerabilidades, né? E passavam por seus respectivos patrões. Só que aí, acontece, como eu falei para vocês, lembram? O ser humano é a pior raça do mundo, né? Poxa, professor, por quê? Ué, é só lembrar. Se o hacker utilizasse todo o seu conhecimento para o bem, né? Não existiria essa pessoa, essa figura do cracker. Porque o cracker é aquela pessoa que pega a informação privilegiada e passa para o concorrente ou faz chantagem. Por exemplo, ele vai pegar uma fraqueza do sistema, imagine só a casa de vocês, né? E aí o cara falou, um certo dia, ele estava espionando a tua casa, né? E ele viu que a porta está aberta. Em vez dessa pessoa te chamar e falar, ó, fulano, fecha tua porta que pode acontecer alguma coisa. Ele vai passar essa informação para um ladrão. Falar o seguinte, ó, a casa de determinado aluno da LAC Concursos só dorme com a porta aberta. Vai lá e invade que você vai ficar tranquilo. Isso é ser um cracker, né? Ele não utiliza o seu conhecimento para o bem. Ele utiliza os seus conhecimentos para o mal. Beleza? Então, conseguiram entender a terminologia? Hacker do bem, cracker do mal. Perfeito? Então, vamos entender como que se cobra isso em questão de concurso público, né? E aí, a questão foi para o do mal de contas do estado do Rio Grande do Norte, né? Para o cargo de administrador no ano de 2015 e a banca foi o CESP. Ele pergunta o seguinte, galera, julgue o item subsequente a respeito de organização, gerenciamento de arquivos, passas e programas, bem como de segurança da informação. A principal diferença entre crackers e hackers refere-se ao modo como esses malfeitores da área de segurança da informação ataca. Só aqui, gente, só aqui, eu nem vou ler o resto. Pensando na hora da prova, né? Por quê? Eu sei que já está errada essa questão. Por que está errada? A gente viu que o hacker é o cara do bem? Sim. Então, ele falou aqui que existe bem feitores? Não, ele falou que só existem malfeitores. Então, essa questão, a primeira oração já condena ela. E é isso que você tem que fazer no concurso público, né? Interpretação de texto. Mas vamos analisar o resto, porque essa primeira oração já está errada. Vamos continuar. Os crackers são mais experientes e realizam ataques sem utilizar software. Pelo amor de Deus, gente. Os crackers não são mais experientes. Os crackers são os malfeitores, né? Ao passo que os hackers utilizam códigos maliciosos, né? Associados aos softwares para realizar ataques ao cyberspaço. Completamente equivocada essa questão. Por quê? Hacker é um bem feitor. E aqui, resposta completamente errada. Conseguiram entender? Viram que o hacker é uma pessoa do bem. Jamais a pessoa do mal. Agora, e quem é o do mal, professor João Kleber? Cracker. Lembre-se. Crackers. Crack significa quebra. Nunca mais se esqueça dessa palavrinha mágica. Quebra. Pronunciou crack, já sabe que é malfeitor. Já sabe que é um cara que utiliza seus conhecimentos para o mal. Perfeito? Então, vamos adiante. Vamos entender como é que funciona a exploração das vulnerabilidades. Lembrando que vulnerabilidades nada mais é do que as fraquezas do sistema em si. Gente, como que se dá a quebra da segurança da informação? De duas maneiras. Anotem, por favor. Ou se dá através de ataques, ou se dá através de códigos. Professor, o que é código? São programas. Então, ou se dá através de ataques, ou se dá através de códigos. Só que a gente tem que lembrar que uma vez que a gente faz um ataque, o ataque pode ser utilizando técnicas, por exemplo, de engenharia social, que eu não necessito, por exemplo, de um software em si, ou eu também posso utilizar um ataque utilizando um software. Então, fiquem cientes que os ataques, ele pode acontecer utilizando a questão da persuasão, a questão da negligência, da inocência das pessoas, ou pode utilizar também o conceito de a utilização de códigos, de softwares maliciosos. Mas, primeiro que a gente vai focar é na questão dos ataques. Lembrando, lembre-se, esse carinha aqui é hacker ou cracker? É cracker, pelo amor de Deus. Não vai falar que esse cara aqui é hacker, tá? Porque o hacker só faz o bem, só faz benfeitoria, pelo amor de Deus. Beleza? Tamo junto? Então, vamos lá. O primeiro ataque, gente. O ataque que nós vamos conhecer agora, né? Que é, inclusive, muito utilizado pelo grupo Anonymous, né? Para quem gosta de ler jornal, essas coisas. Eles utilizam muito em grandes empresas, né? Utilizam muito em órgãos públicos, né? Que é para chamar a atenção. Porque existem dois tipos de crackers, né? Eu não citei anteriormente, mas tem aquele cracker que ele gosta de mostrar, né? Para a sociedade que ele pode, né? Que ele sabe, domina o conhecimento de informática. Então, ele só invade, por exemplo, o sistema do Banco do Brasil só para deixar fora do ar. Só que ele não tem a intenção, né? De roubar informações de clientes, de acessar contas. Agora, existe aquele cracker que ele já tem pensamento, né? De realmente de pessoas ruins, né? Eu vou invadir o sistema do Banco do Brasil, vou roubar o dinheiro do pessoal, vou roubar acesso a informações privilegiadas e vou passar para a concorrência. Então, existem esses dois tipos de crackers. E aí, pensando no cara que só quer mostrar o seu trabalho, né? Só quer falar o seguinte, eu sou o cara da informática. Eu consigo acessar qualquer sistema. Eu consigo derrubar qualquer sistema. Existe esse tipo de ataque. Esse tipo de ataque é chamado de DOS ou DD-DOS. Professor, o que é esse ataque? DOS significa negação de serviço. Daniel of Service. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um serviço. Imagine só, você tem um site do Banco do Brasil, né? Vamos pegar um site menor. Vamos pegar o site da LAC Concursos, por exemplo, né? O site da LAC Concursos, vamos supor que nós temos aí em torno de 100 mil alunos. Pegue esse número, 100 mil alunos. Então, a gente pode ter 100 mil acessos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula, videoaula top do LAC Concursos, nós aqui do LAC Concursos, nós elaboramos um curso online específico, atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. 2018, 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00. Ponto a ponto dos conhecimentos básicos. São 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Está certo, meus amigos? Espero vocês aqui no LAC Concursos. Forte abraço, fiquem com Deus. Fui, tchau, tchau.